Olá, pessoal! Como estão, hein? Como foi o conteúdo passado, gente? Alguma dúvida ou estava tranquilo, deu para fazer de tranquilinho mesmo? Estou esperando o feedback de vocês, tá bom? Então, pessoal, Today we're gonna go to Unit 4, Lesson 4. Estaremos na lição 4, ok? Hoje nós utilizaremos o nosso Book 1 and Grammar File, tá bom? Então, os livros que usaremos hoje serão o Livro 1 e o Grammar File, ok? Páginas 17 e 18 do Book 1, Here You Are, ok, guys? Então, gente, se você ainda não leu o seu livro, go back and read your book, it's very important, tá bom? É muito importante que você se prepare para este novo conteúdo, tá bom? Se já leu, let's go, let's start. Então, pessoal, as partes do livro, as Unit Sessions que vamos ver hoje serão let's start, onde vocês vão colocar date, time, weather, question words, words in action, speak up e o Grammar File no outro livro. Certo, pessoal? Vamos lá? Estão todos preparados? Let's go! Então, aqui, nesta primeira parte, nós teremos o nosso Pictionary, certo? Então, eu vou tocar aqui o áudio para vocês, vocês vão ouvindo e repetindo em voz alta, sempre comparando o que vocês estão falando ao que estão ouvindo, tá bom? Qualquer dúvida, pausa um pouquinho, senta novamente, pode voltar um pouquinho também e qualquer coisa me chama, tá? Let's go! Book 1, Lesson 4, Words in Action Umbrella Money Chess Soccer Guitar Piano Water Cards Tênis 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 Ok, pessoal, e aí, tranquilo? Tá tranquila, né? Essa parte, vamos mais uma vez, let's go! Umbrella Money Chess Soccer Guitar Piano Water Cards Tênis 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 Então, vamos lá, segunda parte, tá? Eu vou repassar primeiro com vocês, vou fazer o contrário agora, e aí depois vocês ouvem e vão repassando junto com o áudio também, alright? Então, vamos lá, now More Less 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 Some Some A little Very much Sure Well Well Song Singer Music Game Game To want To want To play To study To do Vamos lá, mais uma vez junto com o áudio, let's go! Now Sure Sure Well 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 Song Singer Singer Music Game Game To want To play To study To do Ok, pessoal. Então, nós ainda veremos essas palavrinhas aí contextualizadas aqui neste conteúdo ainda. Mas se você ainda tiver alguma dúvida com relação ao uso, ao significado, o que seja, pode me chamar, tá bom? Que aí a gente esclarece essas dúvidas juntos, tá? Let's go! Então, aqui, pessoal, na question words, ele trouxe when. Já estamos na página 19, page 19. Ele trouxe when, certo? When significa quando, tá bom? E aqui ele trouxe para contextualizar. When do you play soccer? I play soccer on Sundays. When do you study English? I study English on Monday and Wednesday. Certo? Então, vamos ouvir aqui um pouquinho junto com o áudio, ok? Que aí vocês ouvem melhor essas pronúncias, tá bom? Let's go! Question words. When? When do you play soccer? I play soccer on Sundays. When do you study English? I study English on Monday and Wednesday. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Let's continue! Então, aqui, pessoal, no Speak Up, page 19, vocês vão acompanhar, tá? Juntinho aí com o livro de vocês, tá bom? Vamos ver tudo que já vimos de uma forma mais contextualizada, em frases, tá? Vamos ouvir primeiro e depois eu vou repassando junto com vocês, tá bom? Estão todos preparados? You ready? E aí, essa parte, gente, é muito importante que você sempre dê uma lida antes de iniciar o conteúdo, tá? Na verdade, na lição toda. Mas essa parte é bem importante, tá bom? Ok, let's go! Book 1, Lesson 4 Speak Up What instrument do you play? I play the guitar. What games do you like to play? I like to play cards. What do you want to drink? I want to drink some coffee. Do you want to study with me? Yes, I want to study with you. I play soccer. When do you play soccer? Who do you live with? I live with my parents. Do you like coffee? I don't like coffee very much. What do you like to do? I like to study English. Do you want some coffee? Yes, please. Do you want more soda? No, thanks. What do you need to do now? English? Yes, I love to study English. E aí, pessoal, o que acharam? Vamos lá repassar juntos? Vou falando, vocês vão repetindo aí em voz alta, tá bom? Let's go! E aí, pessoal, o que instrumento do you play? I play the guitar. What games do you like to play? I like to play? I like to play cards. What do you want to drink? I want to drink some coffee. Do you want to study with me? Yes, I want to study with you. I play soccer. When do you play soccer? Who do you live with? I live with my parents. Do you like coffee? I don't like coffee very much. What do you like to do? I like to study English. Do you want some coffee? Yes, please. Do you want more soda? No, thanks. What do you need to do now? I need to brush my teeth. Do you speak Portuguese? Yes, I speak Portuguese well. Do you speak English? I speak a little English. Do you speak French? No, not at all. Pass me the pen. Sure, here you are. Do you like to study English? Yes, I love to study English. E aí, pessoal, tranquilo? Foi tudo bem, né? Até aí? Ok, que bom. Então, gente, agora nós iremos lá para o nosso grammar file, na página 9, page 9 of the book grammar file. Certo? Nessa página, tá, gente? Se vocês quiserem começar a responder logo hoje, finalizar no próximo conteúdo, podem ficar à vontade, tá bom? Então, aqui, gente, ele traz algumas maneiras de responder, tá? Response options. Certo? E aqui temos, no início, nós temos Do you play the piano? E algumas opções de resposta. Aqui no nosso slide, eu coloquei só essas duas opções para ilustrar mesmo. Certo? Porém, o livro mostra mais, tá? Então, para a opção de resposta, ele diz assim Yes, a little. Sim, um pouquinho. Depois, yes, a little bit. Que também tem o mesmo sentido. Sim, um pouquinho. Certo? No, not at all. Não, de jeito nenhum. Certo? E temos também Do you speak French? Você fala francês. E aí, ele responde Yes, a little. Just a little. I'm learning. Yes, very well. Certo, gente? Então, são algumas opções aí Para responder que vocês têm. Tá bom? Para praticar também. Então, pessoal, revisando, Nós fizemos aí o... Não é o word matter. Let's start. Desculpa, gente. Let's start. Onde vocês colocaram o date, weather e time. Tivemos aí o words in action com o nosso dictionary e mais o nosso dictionary com exemplos de palavras, de vocabulário novo e alguns verbos, né? Tivemos aí o speak up com a contextualização disso tudo, perguntas e respostas. E o grammar file que trouxe aí é o conteúdo gramatical com o response options, certo, gente? Quero muito ouvir o feedback de vocês sobre este conteúdo, se foi tudo bem, se vocês conseguiram compreender tudo direitinho, pronúncia e conteúdo, tá bom, gente? Estou no aguardo, tá? Próximo conteúdo, nós veremos aí a segunda parte dessa lesson four, here you are, certo? Onde nós iremos praticar tudo isso que foi visto agora, ok? Então, pessoal, fiquem muito atentos às orientações do CRA, fiquem atentos às atividades, tá? Contam como presença. Também são muito importantes para consolidar o aprendizado de vocês, tá bom? Para vocês verem onde precisam melhorar, o que vocês precisam tirar dúvidas e aonde vocês podem evoluir mais também, tá certo? Então, por hoje, pessoal, por hoje é só, ok? Bye, bye! See you next content!